Você sabia que alguns organismos têm a incrível habilidade de sobreviver próximo a uma desidratação sem nenhum consumo de água? É! E um dos principais animais microscópicos que podem servir de exemplo e inspiração para os cientistas está sendo utilizado para o estudo em vacina, DNA e células-tronco! Olá, meu nome é Renata e eu sou professora do canal Biologia em Foco e hoje eu começo a série Curiosidades para você aprender sobre esse mundo incrível da biologia! Então, vem comigo e puxa a vinheta! Gente, um exemplo clássico de animal que sobrevive sem água é o bonitinho do tardígrado. Olha aqui, ó! Ele também é chamado de urso d'água. Ele simplesmente vive em ambientes úmidos dos mais diversos tipos como no fundo do mar, picos de montanhas, musgos, algas e até a areia da praia. Só que esse camarada é capaz de sobreviver anos sem uma gotinha de água. Simplesmente eles vivem na água e quando o local seca, eles secam também, paralisando o seu metabolismo. Segundo o pesquisador John Crowe, biólogo da Universidade da Califórnia, ele que estuda nidrobiose, que significa suspensão temporária de organismos vitais para superar uma desidratação, os tardígrados podem ficar sem água por quatro décadas. Quarenta anos, meu bem! Foi há oitenta e quatro anos. Eles não morrem! Eles permanecem assim por várias décadas e quando o local se umidece, eles se reidratam. Essas incríveis ressurreições interessantes e curiosas inspiraram cientistas a copiarem os truques dessas criaturas para preservar os seus componentes importantes, como o DNA para estudos de vacina e células-tronco. Os pesquisadores esperam aumentar a vida dessas substâncias biológicas de dias para meses ou até anos, como é o caso do tardígrado, transformando a medicina em qualquer lugar do mundo. Legal, né? Mas, Renata, por que isso não acontece com nós, humanos? Realmente, quando as nossas células secam, meninos, elas encolhem e murcham. Então, as proteínas no interior da célula se unem em grupos e as membranas se fundem, causando danos irreversíveis. Na desidratação, as células geralmente se desintegram completamente. Já os tardígrados podem nos apresentar maneiras simples de viver em condições extremas. Esse animalzinho, ele pertence a um filo só para ele, que é o tardígrada, né? Sustinque bem! Só existe ele de exemplar, na categoria dos animais invertebrados. Existem centenas de espécies conhecidas, né? Como o urso d'água, que é o nome popular dos tardígrados, mas todas elas têm características semelhantes. O seu tamanho varia em torno de 0,1 milímetro a 1,5 milímetro, embora a grande maioria não tenha mais do que meio milímetro. Esses bichos exóticos, eles podem se alimentar de fluidos de plantas, bactérias, células animais, fungos e, quem sabe, até mesmo companheiros da mesma espécie. Os bichinhos são canibais! Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e se você quiser ver mais conteúdos de curiosidade sobre esse mundo biológico incrível, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para o seu amigo, que duvida que um animal desses possa existir na Terra. É isso aí, galerinha. Te espero mais um Cheiro da Tia Tayoga e, ó, te vejo na próxima aula. Tchau, obrigada!